O caiaque Aquarius é o que chamamos de uma evolução em caiaque. Trata-se de um modelo do tipo canoa, que conta com uma característica única. Dispõe de duas janelas em acrílico transparente no fundo do casco, que permitem a visualização do fundo do mar ou rio ao remar. Sua experiência em caiaques nunca mais será a mesma. É um caiaque duplo, que pode também ser remado solo, pois conta com um banco central móvel que permite o ajuste de acordo com a configuração que o remador desejar. É um caiaque confortável nas duas opções de remada, solo ou dupla. Muito bom para lazer e passeios no mar, rios e lagos e também para pescaria. É um caiaque fácil de remar, estável e seguro. O seu casco conta com grandes regiões estanques, o que impede que afunde mesmo inundado. É fabricado em polietileno de alta performance e suas janelas são de acrílico de 8 mm de espessura, permitindo inclusive ficar em pé sobre as mesmas. Os acessórios que acompanham o aquário são alças de proa e popa, elásticos para prender equipamentos no bagageiro e o banco central móvel. Suas medidas são 3,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura, pesa 33 quilos e tem capacidade de carga de 220 quilos.